E aí seus cheirosos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Super Power Fighting Simulator aqui do Biano Beteiro no canal Biano Games. Hoje, meus amiguinhos, finalmente nós viemos aqui com o nosso segundo episódio de Super Power Fighting. Olha o tamanho desse pulo, meus amigos. Vamos vir aqui falar com o Sigh Heart. Qual é a Sigh Heart? Qual fita, mano? Você tá querendo falar comigo aí? Qual é a da parada? Mano, vai me passar a missão, né? Tô sabendo. Tô sabendo que o Sigh vai me... Já completei. Que? Eu já completei a quest que ele me passou. Meus amigos, o negócio aqui tá tão rápido. O negócio aqui só não é tão rápido quanto vocês pra deixar o like. Porque vocês pra deixar o like nesse vídeo, meus amigos, olha. Eu sei que um monte de gente já chegou explodindo o like. Quem não chegou e esqueceu, clica nesse gostei aí, que ainda dá tempo de me abençoar com esse gostei. É simples. Clica no gostei, me abençoa. Pronto. É claro, quem é novo por aqui, se inscreve no canal aí também, né? Com certeza. Oxe, se inscrever no canal é mais importante ainda. Pegamos uma nova missão com ele. Vamos ver a missão. Primeiro, treino e psico, treino e velocidade, tá? O speed. O speed a gente vai treinar simplesmente correndo. Ó, a gente vai correndo aqui, ó. Dando a volta ao mundo. Dá pra bater enquanto corre? Pra treinar psico? Pera aí. Não, eu tô treinando o strength. O psico é diferente. O psico é aqui no 3, aqui, ó. É esse? Isso. Agora eu tô treinando o psico. Então eu vou fazer assim. Primeiro, vamos treinar o nosso speed. Terminar a missão. Aí, terminando a missão do speed, a gente vai treinar o psico. O que vai ser bem rápido, né, galera? Se liga que vai ser super rápido aqui pra gente fazer esse treinamento. Vamos pegar esse baúzito aqui. Calma. Aí, beleza. Vamos vir aqui em quests. E tá quase pronto. Olha só. A gente corre pra lá e pra cá completo. Agora a gente vai treinar a psico. Porém, galera, como eu já treinei bastante psico. Nossa, como eu tô pulando alto. Meu amigo. Eu tô amando isso. Gostei demais dessa parada aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui em status. E o meu psico tá em 31 mil. E o psico aqui é o rosinha. Vamos dar uma olhada aqui se tem um outro lugar que dê pra gente fazer esse treinamento. Provavelmente vai ter, ó. 10k. Ali tem 10k. Quem dá mais? Quem dá mais? É, 10k é o melhor. Nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui nesse galpão aqui. E a gente precisa ir lá no 10k aqui, ó. Então a gente vai vir até a primeira rua ali. Vamos entrar à esquerda. Vamos passar a primeira quadra. Quadra é isso aqui, ó. Isso aqui é uma quadra. Vamos passar a primeira quadra. E já vamos chegar no 10k. Beleza. Então a gente tá aqui. A gente sai por aqui. Vamos vir até a rua, que é essa daqui. Vamos passar essa primeira quadra. E o nosso treinamento é pra ser aqui dentro. Nosso treinamento de psico. 1k. Não, não, não. Não é esse. Calma. Tá, o 10k deve estar ali em cima, então. Esse aqui deve ser 1k. E o 10k deve ser aqui em cima, pelo jeito. Vamos dar uma olhada aqui. Tem a opção de 10k por aqui? Aí, 10k de psico. A gente vai clicar aqui só pra gente ver, ó. Vamos apertar o 3. E rapidão a gente vai subir o nosso psico aqui. Pra chegar a 1 milhão. Nossa, nem falem chegar a 1 milhão. Já me lembra do canal Dudu. Não lembra não, gente? Não lembra? Glória a Deus. Estamos quase chegando a 1 milhão no canal Dudu. Mais alguns meses e a gente vai alcançar esse número que é tão incrível, tão sonhado, né, galera? Glória a Deus. Obrigado a todos vocês que apoiaram lá no canal Dudu. Pra quem não conhece, é Dudu Beteiro, meu filho, nosso canal principal. Beleza, gente. Nós já completamos aqui. Vamos apertar o número 3 pra gente ficar de pé. E vamos lá pra fora. E vamos assim, ó. Tói. Tói. Vamos cair nesses baús aqui pra gente coletar. Beleza. 2.500 tokens. Aqui deu mais mil tokens. Agora a gente vai vir aqui no Sigh Heart e falar com ele. E aí, Sigh, de boa ou normal? Manda a missão aí, fio. A próxima... Pera. Tá, eu entreguei. O próximo é pra treinar força, string e treinar endurance. Pra treinar endurance é no número 2 e clicando. Porém, deve ter lugar melhor pra treinar. E pra treinar string, que é a força, a gente aperta número 1 e fica clicando. Que a gente vai dando porradas. A gente tem também a opção de melhorar os nossos status aqui, ó. Pra mim melhorar o meu endurance e o meu string, eu vou pagar aqui, ó. 10.000 e 29.000. E provavelmente, se eu não me engano, é tokens que eu uso. Vamos comprar aqui uma vez pra ver, ó. ó eu tenho 55.000 tokens comprei e não mentira esse dinheiro aqui de cima galera é esse dinheiro aqui de cima e não aquele ali tá eu tenho 13.000 pera é isso mesmo acabei de pagar aqui 10.000 para upar de novo e sobrou só 3.000 de dinheiro esse dinheiro de cima que a gente usa beleza não vamos se confundir biano beteiro e o nosso endurance aqui a gente pode farmar nas áreas verdes eu tenho quanto de endurance eu tenho 10.075 então para gente encontrar um lugar para treinar endurance 10k é logo aqui aonde eu estou é isso mesmo meus amigos calma que eu quero entender aqui não eu estou aqui ó então eu vou sair ali para fora vou dar um pulo e já vou cair lá naquele pátio do lado do barco beleza então vamos vir aqui vamos dar um pulo aqui ela ó lá naquele galpão então vamos vir aqui pular e cabum e aqui nossa que jogo fácil galera que coisa linda não é mesmo é verdade vamos abrir aqui as questões e olha só o nosso endurance subindo e vai subir rapidão isso daqui eu vou ganhar 5.000 de dinheiro a hora que terminar de fazer ele então vai ser bom hein já tô com um milhão e meio vai ser rápido para a gente conseguir alcançar os 5 milhões o papel aí que tem missão diária aqui também eu já completei olha que beleza vamos coletar aqui a gente tava deixando de coletar vamos coletar aqui e eu já tô fazendo missão diária aqui também e aqui na semanal opa tá subindo ali a missão semanal não podemos esquecer disso gente eu já tava esquecendo oxe biano não esquece bianito vamos clicar aqui continuar nele deixa eu ver certinho aqui para mim não esquecer de mais nada além disso que eu já não esqueci porque não pode esquecer porque esquecer esquecimento que esquece não pode que tá parei e aí nós terminamos o endurance beleza já podemos clicar no dois aqui de novo vamos voltar ali para nossa base para ver aonde que a gente vai treinar o string o string aqui a gente tem 29 mil e o string é o vermelhinho a gente a gente pode treinar aonde tem o 10k será que tem 30k não tem 30k gente vai ter a opção de 10k depois de 10k é 100k então é isso mesmo gente tem o 10k que é bem no meio da ponte saindo daqui então a gente vai vir aqui vamos pular e vamos cair aqui no meio da ponte nesse carito aqui ai meu amigo meu amigo sério isso olha o tamanho do meu pulo que é isso jovem tá beleza então eu não encosto no carro vamos vir aqui clicar em quests e vamos clicar para a gente ver qual que vai ser a velocidade até que vai ser rápido para completar essa gente a gente vai dando porrada aqui ó olha a base em olha a base em quando você vai dar a porrada a base é aqui ó você vai dar porrada com a mão direita beleza você tá com as duas mãos aqui você vai dar porrada a base vai continuar aqui porque se o adversário te dá uma porrada você tá com a base aqui ó ó ó ó se ligou vai um volta o outro ó ó igual ali ó é conhecimento de quem está duas semanas treinando muay thai eu não sei nada ainda mas tô aprendendo aqui na diária a gente tá com opa ali na diária a gente tá quase completando uma missão que vai dar 250 de dinheiro dinheiro coletamos e a partir do momento que a gente completa ela a próxima vai dar mais dinheiro então vale a pena sim você ficar de olho na missão diária também olha que beleza 5 milão a não não calma tô confundindo as coisas que eu vou coletar depois calma primeiro tem que terminar ali eu vou terminar essa daqui galera alguns momentos depois e olha só onde nós estamos quase completando os 5 milhões de strength estamos ficando blindástico em tamo ficando blindástico aqui no joguinho meus amigos já completamos aqui já podemos ir devolver a nossa missão para o cigarro nosso amigo ali beleza e aí segue terminei a missão irmão tem mais missão para nós aí aí agora a gente antes já completei que qualquer a quest tem de foi nada assim vamos chegar aqui então vamos ver conseguir errado qualquer fita aí né qual é pronto beleza vamos dar uma olhada aqui tem isso daí para completar eu tenho velocidade para fazer rank up para godly power tá eu preciso para minha classe para godly vamos dar uma olhada aqui nisso daqui também upgrade a esse aqui do ninja eu virei ninja galera se liga eu não sei se eu vou conseguir virar outra coisa a se eu não me engano para virar ninja a é só clicar aqui embaixo transformação uou olha o viano ninja ó olha a base olha a base vocês estão vendo que a mão sai para dar porrada a outra já sobe né ó ó ó uma mão sai para dar porrada a outra já sobe aqui no rosto ó ó ó ó eita aqui tem estilo para dar porrada rapaz qual é ó a flexão o louco só no apoio e aqui só a um tá beleza vamos continuar aqui upgrade dá para dar mais upgrade 250k de tokens quantos tokens eu tenho ah eu acho que eu não consigo 67 tokens é isso né vamos ver aqui se a gente consegue só por curiosidade golden guard é não tem mesmo não dá outra coisa que a gente tem para dar uma olhada aqui nos upgrades é esse anciente item eles vão dar boost pelo jeito né então a gente vai clicar aqui em shopping e finalmente eu sei o que fazer com as minhas gemas como eu tenho 260 gemas pois é eu posso comprar um desse ou um desse outro desse aqui tô na dúvida acho que eu vou comprar um de 200 gemas de uma vez não vou comprar um de cada aqui porque daí eu tenho mais itens eu tenho mais chance de conseguir mais força na real eu não sei quantos itens eu posso usar então eu vou tirar essa dúvida agora beleza vamos comprar aqui eu posso pegar comum raro épico lendário vamos comprar 321 e eu peguei um dark staff ele é comunzinho ele é verde ó os verdes são comuns os vermelhos são raros amarelo é épico e o roxinho aqui é o legendary meus amigos vamos tentar um desse daqui agora compramos vamos ver o que que vai vir vem um verde também emeral de stef que é esse daqui beleza agora a gente vai sair daqui e vamos entrar novamente vamos vir aqui em itens para a gente ver eles vamos ver aqui se eu consigo ativar os dois agora ó esse daqui vai me dar 1.25 vezes psique aqui então para mim treinar psique eu vou usar ele e esse aqui um vez uma vez psique os dois dão a mesma coisa sério mas esse é melhor então é claro que eu vou usar esse daqui ativei ele e agora ele está ativado aqui embaixo pelo menos é para tá né galera que é o boost que ele vai tá dando para mim farmar mas é isso gente tem dois vídeos aparecendo aí na tela clica em um dos dois que eu acho que vocês vão gostar beleza valeu fiquem com Deus tchau